Senhorzinho, quer dizer suas presenças nos postos de habilitação? A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de rendimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, não publicada no Diário Legislativo, em meio do senhor Márcio de Oliveira Lourenço, por meio do fale com as comissões, manifestando indignação com a suspensão do benefício do seu irmão, senhor Márcio de Oliveira Lourenço, recebe do INSS e pedindo apoio desta comissão para conseguir resolver o problema. Segundo Márcio, o seu irmão é uma pessoa com deficiência física, tem problema neurológico e faz uso de medicamentos controlados. O motivo da suspensão é o recebimento de aposentadoria pela mãe dos dois, que também tem problemas de saúde. Eu solicito à assessoria que, de posse do endereço de correspondência do senhor Márcio de Oliveira Lourenço, possa convidá-lo para estar presente na reunião ordinária da próxima terça-feira, dia 15, às 16 horas, que possa traduzir o seu sentimento de forma pessoal, podendo, ou que possa, da mesma forma, ser representado aqui, evidenciando a situação pelo que nos foi transcrito. nós não temos como tomar nenhuma outra providência, a não ser conhecendo de perto a situação. Então, solicito à comissão que, por favor, entrar em contato com o senhor Márcio, primeiramente, convidando-o para poder participar da reunião ordinária do dia 15, no mesmo horário, 16 horas, ou que envie mais detalhes, para que a gente possa fomentar a sua solicitação e transformá-la em atitude da comissão. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensa a apresentação do plenário. Nós temos o requerimento que eu passo ao deputado Nozinho a condução dos trabalhos, para que possa apreciar requerimento de nossa autoria. Deputado Nozinho. Requerimento 10.706, parra 2018, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com as organizadoras Adriana Araújo Pereira Borges e Maria Luísa Magalhães Nogueira, pelo lançamento da obra. Requer que seja aluno com autismo na escola, autor, deputado Duarte Peixinho, em votação e requerimento, os deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Peixinho. Ok, obrigado, presidente Nozinho. Passo a terceira fase do dia que compreende o recebente e a discussão de votação de proposição da comissão. Eu queria avisar ao iluso deputado, doutor Luiz Batista, deputado Nozinho, que tivemos ontem no Tribunal de Justiça. E, em conversa com o doutor Maurício, nós já queremos deixar marcado uma reunião preparatória para a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, conhecido pela sigla SEJUSC. Esse Centro Judiciário, doutor Wilson, ele vai oferecer aqui na Assembleia as pessoas que têm uma dificuldade e que precisam, o seu problema, terá na própria Assembleia Legislativa esse centro avançado, atendendo a uma solicitação da comissão e fruto de uma audiência pública que nós tivemos quando a comissão debateu a questão da judicialização das demandas das pessoas com deficiência. Então, eu quero aqui enaltecer que foi esta uma conquista da comissão, muito importante, e que nós já temos uma data possível, eu queria deixar já previamente agendado, dia 24 de maio, que daria numa... dia da semana, 24 de maio... Quinta-feira. Quinta-feira. Às 16 horas. Seria às 16 horas? Às 16 horas. Às 16 horas. Então, 24 de maio, a presença na Assembleia dos membros do Tribunal de Justiça, encabeçados pelo doutor Maurício, é um dos vice-presidentes, para discutir conosco e convidados como será a instalação e o funcionamento do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que será instalado para a nossa alegria e tenho certeza para a solução de muitos casos aqui nas dependências da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fica, então, designado o dia 24 de maio, no horário de 16 horas, a reunião preparatória com convidados para entendermos previamente o funcionamento do SEJUSC. E, segundo o doutor Maurício, a sua implantação efetiva se dará ainda no mês de junho. Ou seja, é uma conquista que as pessoas com deficiência vão ter ao seu lado. Nós sabemos que, muitas das vezes, o medicamento solicitado, o tratamento não pode esperar e a judicialização, se não abrir os seus olhos com mais atenção e mais responsabilidade para a pessoa com deficiência, às vezes, corre até mesmo risco de perderem a vida em decorrência da falta da justiça operar naquele determinado momento. Então, eu queria comunicar aí aos pares, doutor Wilson Batista, que também é membro dessa comissão, e o sempre muito presente, o companheiro Nozinho, essa decisão, para que nós estejamos aqui, dando uma quinta-feira, às 16 horas, recebendo os membros do Tribunal de Justiça. Em segundo, eu queria apresentar um requerimento para ouvir aqui o senhor Efísio Araújo da Silva, e também a Fabiana Silva, para que possam participar conosco. Eu queria apresentar esse requerimento de autoria dos membros, em votação, os senhores deputados que aprovam, nós somos 50, está aprovado o requerimento, possibilitando a participação do senhor Efísio Araújo Silva e da Fabiana Silva. Ok. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em 23 de 4 de 18, na condição de relator, passo a fazer leitura do relatório. Em atendimento ao requerimento da comissão 11.373, de autoria desse deputado, esta comissão visitou, no dia 23 de 4 do Corrente, o Terminal Rodoviário e o governador Israel Pinheiro, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de mobilidade e acessibilidade oferecidas às pessoas com deficiência nesse local. Participaram da visita o deputado Arte Vechir, presidente da comissão, que foi recebido por Denise Vieira, chefe de gabinete da Companhia de Desenvolvimento Econômico e a ex-diretora da Escola Especial Yolanda Martins Silva, Iocanã Moreira, representando Lúcio Fernando Borges, presidente do CREA Minas Gerais e também a agronomia de Minas Gerais. Relato. O Terminal Rodoviário Comandador Israel Pinheiro, localizado na Praça Rio Branco, no centro de Belo Horizonte, foi inaugurado em 71, para embarque e desenvolvimento 230 linhas de ônibus. No início do evento, o deputado Arte relatou que, durante a semana de carnaval desse ano, Paulo Ribeiro, ex-aluno do Instituto São Rafael, caiu no estacionamento da rodoviária e teria apresentado complicações decorrentes do acidente, falecendo alguns dias depois. Fato que motivou a visita da comissão da pessoa com deficiência ao local. Ananias Moreira, professor do Instituto São Rafael, complementou que quatro pessoas com deficiência visual teriam sofrido queda no referido estacionamento no último ano. observou que não basta instalar sinalizações como o piso tátil para melhorar a mobilidade desse público, mas é fundamental capacitar os funcionários para o seu atendimento. Denise Vieira, chefe do gabinete da Codemiga, apresentou informações sobre o terminal. Segundo ela, o espaço passa por transformações e que, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e pela Prefeitura. Denise disse que a atual gestão assumiu em condições precárias e tem tomado providências. Eu queria que, no final da conclusão, dizer que a visita possibilitou a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência conhecer as condições de acessibilidade oferecidas às pessoas com deficiência visual do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e as intervenções necessárias para assegurar a segurança, mobilidade em seus espaços, especialmente na área do estacionamento. Diante da verificação das dificuldades apresentadas por esse público para transitar no local, o deputado Arte Vieira informou que a comissão realizará uma audiência pública para debater as alternativas para a solução com a presença de representantes das pessoas com deficiência da Tergipe e da Prefeitura de Belo Horizonte. Tergipe é o pessoal do Terminal Rodoviário. Bom, na condição de relator, eu queria só, aqui, talvez, na conclusão, dizer aos dois deputados que esse fato, no Terminal Rodoviário, é uma verdadeira pegadinha, passa também por, que não chamarmos de um abismo, que tem levado os cegos a terem quedas de uma altura que vai de um até um metro e meio de altura, e que esse local precisa urgentemente ser implantado alguns obstáculos, tipo cerca que possa ser previamente, pelo menos, ali colocada, porque a direção do terminal disse que, por ser o ambiente tombado pelo patrimônio histórico, ele não pode ser alterado. Mas o que não pode deixar é que, nas beiradas do terminal, não sejam colocados os devidos alambrados, para impedir que as pessoas com deficiência visual possam cair, como o senhor Paulo caiu e veio até mesmo a falecer. Então, nós estamos aqui apresentando esse relatório, que nós declaramos, de acordo com os termos do artigo 97, o Regimento Interno considera relatório aprovado, e solicitando a publicação, mas dizendo que nós vamos convidar o pessoal da Prefeitura e da administração do terminal para virem aqui, damos aí um mês ou dois de prazo, para ver qual providência foi tomada em função de proteção para as pessoas com deficiência visual. Portanto, considero o relatório aprovado e nós solicitamos a sua publicação. Eu deixo à vontade os deputados doutor Wilson e Nozinho, se puderem participar, e ouvir aqui os dois convidados, se tiverem outros a fazeres que tenham a liberdade. Fabiana, desejo usar a palavra primeiramente? Desejo. Pois não. O senhor Efísio, ele tem uma casa lá no bairro Florença, lá para o lado, lá dos meus pais, mas só que ele mora em olhos d'água. Aí o caseiro, o cara que estava tomando conta do lote dele, estava vendo eu na rua de madrugada, sem tomar banho, sem comida. Aí o que o vizinho fez? O vizinho estava... Mas a esposa dele pegou eu, me deu comida, eu estava passando mal. E falou assim, eu estou tomando conta de uma casa, vou levar você lá, você dormir lá, aí você lava sua roupa lá, eu falei... Aí eu fiquei até com medo, né? Falei assim, mas o moço nem me conhece. Se eu ficar na casa do moço, é invasão, é perigoso ele chegar lá, me dar um tiro, achando que eu estou invadindo o lote dele. Aí o vizinho, ele não vem não, não pode vir não. O pilho dele é até solindinho, não é? É solindinho o pilho do vizinho. Vezinho, a esposa dele, pegou eu de madrugada na rua e levou eu para dormir. Você não pode ficar na rua até de madrugada, não. Aí abria o portão da casa, levava eu para dormir lá, mandava eu lavar a roupa. Falei, mas se o moço, o dono daqui descobrir, vai me matar eu, porque vai achar que eu sou bandido, vai achar que eu estou invadindo a casa dele. Não, depois eu converso com o moço e estava me levando lá direto, né? Aí até que o Solindinho estava falando que ele estava com a casa para alugar. Aí eu falei, minha mãe não está... minha mãe não está passando meu benefício, não está me dando meu dinheiro. Porque eu fui expulso de casa, né? Meu pai expulsei eu de casa, não estava me passando dinheiro. Aí o que aconteceu? Aí agora, meu irmão foi lá na casa da minha mãe, meu irmão também que foi expulso de casa, ele está morando, está pagando aluguel lá para o lado do Hotel Urumina. meu irmão foi lá atrás do CREAS, né? testemunhar para mim que minha mãe e meu pai já faz isso com nós é mais de ano. Espanca os fios, joga os fios para a rua, desde quando a gente nasceu. Minha mãe e meu pai é assim. Aí meu irmão foi lá na casa da minha mãe, tomou o cartão da minha mãe, o cartão está no nome da minha mãe, porque o juiz ordenou minha mãe que pegou a curatela de volta. Aí meu irmão pegou esse cartão, recebeu o dinheiro para mim e pagou o aluguel para ele, né? E eu estou lá até hoje na casa dele. Lá é um lote grandão, parecendo sítio. Lá é um lote grandão, tem dois combis e um banheiro de laje e tem portão de garagem grandão. Aí eu estou lá sozinha até hoje. E ele mora longe, mora em olhos d'água, entendeu? E o moço que estava me socorrendo, eu achei que ele ia achar ruim. Aí o moço até, que você até chegou lá na... Você tinha chegado até lá na casa do Sr. Lindinho, o Sr. Lindinho te contou como é que eu estava, né? Que eu estava na rua, sem comida, sem tomar banho, e estava me socorrendo na casa dele, para ele não brigar, não, que ele e a Dom Maria estavam me levando para lá para dormir e tomar banho, porque eu estava sem lugar de tomar banho. Não era isso, Sr. Efísio? Depois tem que arrumar um lugar para construir. O Sr. Efísio, o senhor vai falar bem perto do microfone. Fala o nome do senhor completo, por favor. Efísio Araújo Silva. Efísio Araújo Silva. Isso. O que o senhor teria a acrescentar na fala da Fabiana? Eu queria acrescentar que ela tem uma área lá, mais ou menos, próxima, e eu queria ver se tinha uma boa ajuda, para poder, material para fazer lá. E, para fazer, a gente ajudava lá, porque eu trabalho de pedreiro, e aí eu posso dar uma ajuda a ela. Então, se surgir o material, alguma coisa assim, mas, por enquanto, vai ficando lá até resolver esse problema. A nossa participação, ela se dá no sentido de evitar conflito, achar caminhos na justiça, o senhor entendeu? Então, nesse sentido, o senhor vê que a Fabiana precisa de apoio, seja jurídico, seja saúde, o senhor tem algo a complementar, a não ser essa situação que requer ajuda para a construção? Ela precisa, porque, além do mais, ela toma remédio controlado. Tem vários tipos de remédio, que eu já vi os remédios lá. Então, ela não pode falar de tomar remédio, e tem que, igual estou falando, tem que arrumar os materiais para a gente construir para ela. Ok. E quanto à participação da Defensoria Pública, que seria hoje, o representante avisou que não poderia estar presente. Então, nós estamos reagendando para a próxima terça-feira, às 16 horas aqui. Está certo? Está certo. Vamos convidar diretamente pelo gabinete. Fala no microfone. Inclusive, deputado, os vizinhos lá da minha mãe, lá é testemunho, mas eles têm medo de testemunhar, e depois minha mãe e meu pai brigarem com eles, porque minha mãe e meu pai me batiam, colocavam eu para a rua, os vizinhos me socorriam, minha mãe e meu pai viravam para os vizinhos e falavam assim, não é para você socorrer, Fabiana, não é para deixar ela morar na rua. Minha mãe e meu pai é muito ruim. Aí, os vizinhos, por quê? Os vizinhos até brigavam com a minha mãe. O senhor e a senhora é ruim, não pode fazer isso com o fi, não. Jogar os fi para a rua, não. Até o Márcio da Rua 18, ele e a esposa dele, já me socorria muito, quando meu pai me espancava eu para a rua, eles até brigavam com meu pai, minha mãe e os vizinhos. Vocês é ruim, vocês não podem fazer isso. Aí, uma vez que meu pai expulsou eu para a rua, eu até apanhei. Na época que o Max Abreu era da comissão, o Max Abreu já passou para essa comissão também. Nessa época, em muito tempo, o que aconteceu? Meu pai e minha mãe já jogavam eu para a rua há mais de ano. assim, não quer eu morando com eles. Tipo, preconceito. Ah, mas terça-feira também. Aí, eu fiquei na rua, eu até apanhei ali o povo do... Porque eu estava sem roupa. Aí, eu vi um dos meus primos, meus primos me deu uma calça, e a calça que o meu primo me deu era do cruzeiro. E eu estava vindo para a comissão da Assembleia, passei ali em frente. O povo quase me matou de bater. Fui parar no hospital. Eu corro o risco de acontecer... Se eu ficar na rua, eu corro o risco dos outros me matarem. Pois é, mas o seu pedido é para que interceda judicialmente, que a justiça olhe pela sua situação, para resolver o conflito seu familiar. O problema da curatela, porque passa tutor, passa um tutor, passa dois. Eu já passei por três curatelas e só tem problema. Tem que resolver isso, se o juiz passar tutor, passar tutor, para que eu não sofra lá. Você vai colocar na sua agenda... Que é perigoso eu sofrer até na velhice. Fabiana, você vai colocar na sua agenda, terça-feira que vem, 16 horas aqui. Combinado? Porque esse negócio de curatela está fazendo eu sofrer muito. Mas é isso que nós vamos discutir. Entendeu? Esse benefício era para ter uma pessoa certa, o juiz passar uma pessoa certa que eu não venha sofrer. E todo mundo está falando isso. meus vizinhos, parentes, falou que é errado isso, que o cartão do meu benefício era para estar no meu nome, que tem um tanto de deficiente inteligente, mental inteligente, que sabe sacar dinheiro. Eu não sei sacar dinheiro, não. Inclusive, meu irmão até abriu uma conta para mim, eu sei mexer em negócio eletrônico. O certo era isso, para não ter que acontecer, de tutor ficar falhando, não me dando dinheiro, brigando comigo, colocando eu para a rua. Se eu mesmo recebesse o meu dinheiro, eu já tinha comprado uma casa para mim, só que meu pai bagunçou a minha vida, mas minha mãe, e colocou eu endividada ainda, não foi sozinha. Fez eu fazer... meu pai jogava eu para a rua, aí eu, muito tempo, eu fiz até empréstimo no banco, o banco falou comigo, não, só posso emprestar 1.500. Aí eu, se eu não peguei esse dinheiro agora, vou morrer de fome na rua e vou dormir na rua. Eu peguei, aceitei a proposta do IBI, peguei 1.500 para pagar aluguel e para comer, senão eu ia ficar na rua, hoje eu estou endividada até hoje, pagando essa dívida até hoje. Então, terça-feira que vem, 16 horas, você aqui. E para terminar, eu queria então, deputado Wilson, deputado Nozinho, no dia 24 de maio, audiência, 24 de maio, 16 horas, audiência com o pessoal do Tribunal de Justiça para discutir como será a implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sejusca aqui na Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Nozinho, deputado Dr. Wilson, e do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determinado...